Olá, Jardim 1! Tudo bem aí com vocês? E aí, hoje vamos brincar com a Tia Paulinha? Então, espera só um pouquinho que a Tia Paulinha já volta para contar quais são as brincadeiras, combinado? Oi, turminha! Tudo bem? E aí, vamos brincar? Olha só, para essa atividade, a Tia Paulinha separou três brinquedos. Então, a Tia pegou três brinquedos, deixa a Tia colocar aqui atrás para vocês poderem ver, está vendo? E a Tia vai fazer um zigue-zague, combinado? Então, tem os três brinquedos aqui, um, dois e três. Então, a Tia vem aqui da ponta e a Tia vai fazer o zigue-zague. Cheguei! E aí, a Tia vai virar e vai voltar. Zigue-zague! E cheguei! Muito bem! De novo! Então, a Tia faz o zigue-zague e cheguei. Agora, a Tia vira e volta de novo. E zigue-zague! E cheguei! Muito bem! Foi bem facinho, então vamos fazer mais uma vez. Zigue-zague! Cheguei! Viro e faço de novo. Zigue-zague! E cheguei! Agora, a Tia vai mudar quando chegar aí na frente. Então, ó, zigue-zague, zigue-zague, cheguei. Agora, a gente vai voltar de costas, ó, devagar para não cair e cheguei. Legal? Vamos de novo? Então, vem. Zigue-zague, cheguei. E agora, eu volto de costas. Volto de costas, olha para o brinquedo para não cair e cheguei. Legal? A última vez agora, combinado? Então, vamos lá. Zigue-zague, cheguei. E volto de costas, zigue-zague. E cheguei! Muito bem! Oi, turminha! Olha lá, a Tia Paulinha voltou. Agora, nós vamos pular igual um coelhinho. Combinado? Então, vamos lá. A Tia Paulinha vai vir aqui no final. Meus três brinquedos estão aqui. E eu vou pular igual um coelhinho. Eu pulo fazendo zigue-zague. Cheguei! E agora eu volto igual um coelhinho. Pula! Cheguei! Legal? Vamos de novo. Cheguei! E agora eu volto. Aê, turminha! Muito legal? Então, vamos fazer a última vez. Combinado? Igual um coelhinho, hein? Pula bem altão agora. Pula! E cheguei! E agora volta. Aê, turminha! Muito bem! Bem facinho? E agora? Agora nós vamos passar em cima do brinquedo. Então, eu vou passar uma perna. Vou dar um passão bem grandão. Outra perna. E outra perna. E cheguei! E agora eu vou voltar. Uma perna, outra perna, outra perna. Cheguei! De novo! Bem grandão, ó! Passão de dinossauro. E cheguei! E agora eu volto. E cheguei! Mais uma vez? Então, vamos lá, hein? A última. Um passão, um passão. E um passão. E cheguei! E agora volta. Um passão, um passão e um passão. Cheguei! E aí, turminha? Gostaram? Oi, turminha! E aí, vamos brincar? Então, olha, agora nós vamos ter que agachar e ir andando de... Igual um gatinho, combinado? Faz o zigue-zague e chegou! E agora a gente vai voltar. Só que vai voltar de costas, ó. Volta o gatinho para trás. Isso! Zigue-zague. Ops! Isso é difícil. E cheguei! Vamos de novo? Então, vem, ó. Igual um gatinho. Zigue-zague. E cheguei! E agora volta. Zigue-zague. Olha para o brinquedo, para não chutar o brinquedo, hein? Tinha quase derrubou esse. E cheguei! Vamos mais uma vez? A última vez? Então, vamos, ó. Zigue-zague. E... Cheguei! E agora volta. Zigue-zague. Uuuh! E... Cheguei! E aí, conseguiram? Gostaram? Então, um beijinho e até a próxima!